Vítima do falso leilão na internet, esse empresário goiano teve um prejuízo de quase 80 mil reais. No final de junho, ele encontrou um site na internet, que dizia ser especializado na venda de carros e motos através de leilões digitais. O empresário diz que o site era bem feito, passava credibilidade. Por isso, seguindo orientação da suposta empresa, preencheu o cadastro, que foi aprovado dois dias depois. O carro foi escolhido, seria essa caminhonete da foto. Acreditando que realmente estava participando de um leilão, o empresário deu lances com a intenção de conseguir comprar o veículo. O site fez muito bem feito, igual a todos os outros sites de leilão, sabe? E deu um remate, eu tinha dado um remate dos três bens, né? O lanceu pra mim. Eles pediam fazer o pagamento. Eu tinha ganhado um leilão. As mensagens enviadas pela suposta empresa de leilão informavam o dia de encerramento do leilão. Falava que era a oportunidade de realizar o sonho do carro próprio. E para justificar o preço abaixo do mercado, ainda informava que os veículos eram recuperados por financeiras. O IPVA estava pago e seriam entregues livres de multas e débitos anteriores. Nas mensagens, constavam telefones e o site da suposta empresa de leilão. Essa outra mensagem foi enviada avisando que faltava menos de uma hora para encerrar o leilão virtual. Os criminosos fizeram quase tudo o que normalmente uma empresa de leilão virtual faz. O empresário acabou arrematando a caminhonete por 74 mil e 400 reais. No mercado, uma caminhonete do modelo escolhido pelo empresário não sai por menos de 150 mil reais. Os golpistas até parabenizaram o empresário ao informar que o lance dele tinha sido vencedor. Os criminosos encaminharam as instruções de pagamento e até o termo de arrematação, onde constam o valor do veículo, a comissão do leiloeiro e o valor do frete. Nos documentos, a de Roma Leilão informa que a empresa fica em Hortolândia, interior de São Paulo. No total, o empresário pagou 78 mil 940 reais. O pagamento foi feito através de uma transferência bancária, no dia 2 de julho. No comprovante, aparece o nome da empresa de Roma Leilão. De acordo com o empresário, a de Roma Leilão prometeu entregar a caminhonete em Goiânia. Mas sempre que cobrava, os supostos funcionários da empresa davam uma desculpa. Dias depois, o empresário percebeu que tinha caído em um golpe. E eu conversando com o pessoal, quando eu fiz pagamento no dia 2, aí eu conversei com eles no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5, no dia 6. Eu perguntando sobre o carro e tal, quando vai chegar, vai sair, saiu no dia 6, foi o último dia que eu conversei com eles. No dia 4, eu perguntei para a moça. O veículo já tinha saído, já tinha dois dias, né? Estava na estrada, queria fazer outras entregas. Aí, quando foi no dia 6, era por volta de 3 horas da tarde, eu perguntei à moça, que eu tinha falado com ela mais cedo, né? No WhatsApp. Eles tinham me ligado, meus telefones, né? Eu liguei para eles também no fixo. Eles têm três telefones fixos e um celular, né? O WhatsApp. Até então, beleza, conversão normal. Quando foi no dia 6, por volta de 3 horas da tarde, eles... Eu perguntei, eu queria o rastreamento do caminhão, do frete, né? O rastrear o frete. Aí, ele não falou mais comigo. Aí, de repente, subiu tudo. O telefone e o celular não falou mais. E menos três telefones fixos. Além do empresário, um funcionário da empresa dele também foi vítima do mesmo golpe. No caso do vendedor, a suposta empresa de leilão foi a Reis Car Leilões, que seria da cidade de Franca, também interior de São Paulo. Revoltado e com vergonha por ter sido vítima do golpe, o vendedor conta que sempre sonhou com uma moto potente. Juntou dinheiro durante cinco anos, mas não era suficiente para comprar a moto que ele queria. Quando viu o site da suposta empresa de leilão, o vendedor fez o cadastro e deu lance. A moto que eu gostei estava lá, assim, de onze e pouquinho, eu fui dando lance, né? Aí, no valor X, ficou 15 mil e... 15 mil e 15 reais. Aí, eu vi a transferência, né? Ele disse que ia mandar o boleto, né? Aí, ele mandou o boleto. Aí, nós pagou. Pagou, né? Normal. Ele disse que no outro dia ia ver que tinha caído na conta e depois ia mandar a moto. Mas, eu acho que era sexta-feira. No termo de arrematação emitida pelos golpistas, consta que a moto foi arrematada por 13 mil e 500 reais. Mas, somando a comissão e despesas com frete, o vendedor teve que pagar 15 mil e 15 reais. Essas são fotos da moto divulgadas no site pelos golpistas. No mercado, a moto escolhida pelo vendedor não sai por menos de 25 mil reais. Para quitar o valor depositado para os golpistas, o vendedor retirou o dinheiro que guardava na poupança e até pegou parte emprestada com o patrão. O pagamento foi feito em nome da Reis Car Leilões. Mas, a suposta empresa tentou aumentar o valor do golpe e apresentou uma cobrança extra. E isso fez o vendedor desconfiar que tinha caído num golpe. Falou que a base do valor não batia, que tinha que pagar mais 3 mil e 700 para bater o valor da moto. Diz que era condicional. Aí eu falei que não tinha condição e, no caso, queria meu reembolso do dinheiro. Aí ele falou que daqui a 30 dias ia mandar o retorno do valor. Só que aí eu falei que, como eu tinha depostado na hora, não tinha como aguardar esse tanto de tempo, que era para ele agilizar o processo. O rapaz, depois, no outro dia, já não deu mais nem sinal de vida. Aí eu tentei mandar como é que ficou e falou que ia passar para o financeiro e depois não deu mais notícia de nada. Tentei ligar lá e não consegui contato também. De acordo com a delegada Sabrina Leles, titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil, esse tipo de golpe vem sendo investigado em Goiás desde 2018, quando a delegacia foi inaugurada. Além de criar sites falsos, se passando por empresas de leilões, os bandidos também estão criando sites falsos de órgãos públicos. Aqui, por exemplo, nós temos alguns casos em andamento que envolvem sites que usam o nome de sites fraudulentos, que usam o nome de órgãos oficiais do Estado ou federais. Como, por exemplo, dois sites mais recentes que usam o nome do Detran, do Detran de Goiás. Um nós já conseguimos derrubar, o outro, como é um site de hospedagem dos Estados Unidos, eles estão com muita restrição de derrubada. Então, assim, nós ainda estamos trabalhando no cumprimento da ordem de derrubada dele. Esse tipo de golpe, segundo a delegada, não pode ser chamado de crime virtual, já que não teve furto de senha ou dados bancários. Tanto o empresário quanto o funcionário dele, mostrados na reportagem, foram vítimas de um estelionato. As vítimas reconhecem que faltou cuidado na hora de fechar o negócio e informam que os bandidos agem com muita tranquilidade e conhecem o sistema de leilões. Qualquer pessoa cai, até pessoa bem informada cai. Eu fiquei assim, em estado emocional, mexeu muito comigo e tal. E eu não tinha essa expertise de ter um cuidado maior, de olhar. Ligamos nos telefones que aparecem nos recibos e documentos enviados para as vítimas, mas as ligações não foram atendidas. O site da Race Car, que enganou o vendedor que se interessou pela moto, continua no ar, aberto para atrair novas vítimas. O site informa que os carros são vendidos até 40% abaixo do mercado. Enviamos mensagem via WhatsApp perguntando sobre o leilão. Recebemos essa resposta. Em seguida, me identifiquei como jornalista e falei da denúncia. Imediatamente, o meu número foi bloqueado para falar com os golpistas. Já o site da De Roma Leilão, que o empresário alega ter sido vítima, foi retirado do ar. Os telefones não atendem mais. Um levantamento feito pela delegada Sabrina Leles mostra que as contas onde o dinheiro foi depositado pelo empresário e o funcionário dele são de São Paulo. E o pior, as contas foram abertas em nome de uma mulher, que também foi vítima desse tipo de crime. Isso significa que as quadrilhas estão movimentando contas em bancos virtuais abertas em nome de pessoas que fizeram cadastros com a intenção de participar de leilões. Por exemplo, essa vítima, além de ter se tornado vítima de um estelionato, ela pode ter os dados dela utilizados para esquentar uma conta bancária ou um dado cadastral de um CNPJ para abrir uma próxima empresa que irá ser utilizada em outros golpes. Esse tipo de golpe vem crescendo tanto aqui no Brasil que as empresas sérias que trabalham com leilões através da internet até criaram uma associação. Desde que foi criada no ano passado, a Associação da Leiluaria Oficial do Brasil já identificou quase 900 empresas falsas de leilões que juntas teriam aplicado golpes em mais de 10 mil pessoas. De acordo com a associação que reúne os leiloeiros autorizados a trabalharem no Brasil, nos últimos três meses, por causa da pandemia, os golpes através da internet teriam aumentado cerca de 70%. Isso porque antes da pandemia, a pessoa interessada em comprar um carro ou moto através da internet tinha a oportunidade de fazer a visitação, ver o carro de perto em algum pátio. Só que por causa da pandemia, as visitações foram suspensas em todo o Brasil. E é justamente aí que o bandido está levando vantagem. Ele conta essa informação para a pessoa interessada de que as visitações foram suspensas e convence a pessoa a fechar o negócio pela internet. A situação é tão séria que a associação que reúne os leiloeiros criou até esse site aqui, chamado Leilão Seguro. Esse site é uma espécie de selo que dá segurança e garantia para a pessoa que vai comprar de que está negociando com uma empresa certificada. Então você pode, antes de fechar o negócio, antes de fazer o pagamento, vir nesse site aqui, leilãoseguro.org.br. Aqui você vai ter uma lista com as empresas autorizadas, leiloeiros certificados, as empresas que estão autorizadas a funcionarem normalmente. E aqui do lado tem sites falsos. Clicando aqui, você vai saber, olha aí, são quase 900 empresas que já foram denunciadas para a associação e também para os órgãos de defesa do consumidor e polícia em todo o Brasil. Agora um outro detalhe também que você pode observar antes de fechar o negócio, antes de fazer o pagamento, é verificando aqui. Todo site de leilão autorizado tem que ter esse selo, Leilão Seguro. Ao clicar aqui no selo, Leilão Seguro, você vai cair na página que nós mostramos, que tem ali a relação das empresas autorizadas e as empresas que já foram denunciadas. Eu vou mostrar aqui o site que foi usado pelo vendedor que teve um prejuízo de mais de 15 mil reais que você viu no início da reportagem, é esse aqui. No rodapé do site deles, até tem aqui a Leilão Seguro. Só que no site oficial, autorizado, quando você clica Leilão Seguro, vai cair, claro, na página da Leilão Seguro. No caso do site falso ou da empresa suspeita, quando você clica aqui, Leilão Seguro, cai na página do site. Ou seja, isso significa que esse site é suspeito e é bom tomar cuidado. De acordo com a Associação dos Leiloeiros, todo site de leilão que termina com .com sem o BR é suspeito, porque seria hospedado em plataformas no exterior. Portanto, desconfie de sites que terminam com o .com. Observe se a página tem o cadeado na frente do endereço. Pesquise em redes sociais se tem reclamação contra a empresa. E, por fim, desconfie de carros e motos com preços muito abaixo do mercado. As contas indicadas são de pessoas físicas. Quando você lidar com um site de um órgão oficial, ou é emitida uma DARE ou uma DARF, que é o documento de arrecadação oficial do Estado ou Federal da União. Mas a dica principal de todas é se o valor está muito abaixo do valor de mercado, desconfie. Nesse caso que você traz na matéria, a pessoa depositou cerca de 75, 78 mil, quase 79 mil reais. O valor de mercado desse carro que ele pretendia arrematar, eu acabei de conferir agora, está atualizado. O valor de mercado é em torno de 150 mil reais. E a pessoa encontra um site ofertando carro com todas as características por 80 mil reais do valor total, menos da, quase a metade do preço do valor de mercado, a pessoa tem que desconfiar. Para quem foi vítima das quadrilhas especializadas no golpe do leilão, fica a lição e a certeza de que dificilmente vão conseguir recuperar o valor pago aos bandidos. Eu quero deixar assim, para as pessoas tomar muito cuidado com isso. Pesquisar direitinho, não tem pressa de fazer o pagamento. eu espero que venha receber a minha vontade de receber o meu dinheiro total. Sinto triste por perder tanto dinheiro assim, sinto iludido também, porque juntei tanto dinheiro para realizar um sonho e praticamente está perdido. Agora só Deus para tentar ajudar, como é que faz para eu conseguir esse dia de volta.